Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Advogados e Tolerância Zero Solução Perfeita Três caras resolveram atravessar o deserto de Jipe. Um técnico em computadores, um advogado e um acadêmico. No meio da travessia, o Jipe quebra. O advogado desce esbravejando, colérico. Vou processar os revendedores! Onde já se viu? Este tipo de problema não podia acontecer! Eles vão se ver comigo! Um pouco mais calmo, o acadêmico tenta contornar a situação. Vamos procurar os manuais. Em algum lugar deve haver um manual com instruções para esses casos de falha. Totalmente despreocupado e sem sequer descer do carro, o técnico em computadores diz... Isso é simples! Tão simples que podem voltar para o carro. Basta desligar e ligar o Jipe, que tudo funciona! Delegacia A escola leva os seus alunos até uma delegacia para que aprendam como a polícia trabalha. Joãozinho vê um cartaz com várias fotos dos assaltantes mais procurados. Ele aponta para uma e pergunta ao policial... Esse bandido é realmente perigoso? É sim, filho! Responde o guarda. Os investigadores estão caçando ele já faz oito meses. Joãozinho responde... Por que vocês não prenderam ele quando tiraram a foto? Cliente especial Um cliente está acertando as contas com um advogado. Você tem que me dar três mil reais agora e mais quinhentos por mês em três anos. Disse o advogado. Tudo isso? Sinto-me como se estivesse pagando o preço de um carro. Diz o cliente. Mas você está! Responde o advogado. Campeonato Mundial Foi realizado na Suíça o Campeonato Mundial de Corrupção de Juízes e Advogados. Um advogado questiona o outro que tinha participado do campeonato. E aí, Castro, você conseguiu levar algum prêmio? Bem, Gomes, os juízes da comissão organizadora decidiram dividir o prêmio entre eles mesmos. Diferenças Como saber a diferença entre a dona de casa, o contador e o advogado? É só perguntar para eles quanto é dois mais dois. A dona de casa diz quatro. O contador diz Acho que três ou quatro. Deixe-me verificar as contas de novo. O advogado pensa um pouco, Gesticula seriamente, Aproxima-se e pergunta baixinho. Quanto você quer que dê? Dívida quitada Dois advogados estão num banco quando assaltantes invadem a agência. Rapidamente, um dos advogados passa uma nota de cem reais para o outro. Que é isso? Estou te pagando o jantar da semana passada. Cardápio selecionado Um homem chega em um restaurante com o seu jacaré e pergunta ao garçom. Vocês servem advogados aqui? É claro. Ótimo. Traga-me uma cerveja e também um advogado para o meu jacaré. Processos semelhantes Um advogado e um engenheiro estão pescando no Caribe. Estou aqui porque minha casa pegou fogo e tudo dentro dela foi destruído. A companhia de seguros pagou tudo e com o que sobrou vim para cá, disse o advogado. Puxa que coincidência. Estou aqui porque minha casa e tudo que estava dentro foram levados por um furacão, seguido de uma enchente. O seguro cobriu tudo também, disse o engenheiro. O advogado fica calado e muito pensativo. Depois de meditar, pergunta ao engenheiro. Diga-me, como é que você conseguiu um furacão e uma enchente? Tolerância abaixo de zero Um sujeito entra numa loja de agropecuária. Tem veneno para rato? Tem. Vai levar? Pergunta ao balconista. Não, vou trazer os ratos para comerem aqui. Casal abraçadinho, entrando no barzinho romântico. A pergunta do garçom. Mesa para dois? Não, mesa para quatro. Duas cadeiras são para colocar os pés. Sujeito no elevador, no subsolo garagem. A pergunta do vizinho. Sobe? Não, esse elevador anda de lado, pelo corredor. Sujeito fumando um cigarro. A pergunta de um antigo amigo. Ora, ora, mas você fuma? Não, eu gosto de bronzear os pulmões. Homem com vara de pesca na mão, linha na água, sentado. O outro chega e pergunta. Aqui dá peixe? Não, dá tatuco, atica, mundongo. Peixe costuma dar lá no mato. Sujeito no caixa do cinema. E a moça pergunta. Quer uma entrada? Não, é que eu vi essa fila imensa e queria saber onde ia dar. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros.